Olá pessoal, hoje vamos falar sobre um assunto que ainda tem sido destaque nas redes sociais, o fim do casamento entre Lucas Souza e Jojo Toddynho. Recentemente, Lucas deu uma entrevista ao programa Chopin da Rádio Metropolitana FM e falou sobre o tempo de seu relacionamento com a cantora. Segundo Lucas, o fim de seu casamento começou com uma situação no início, quando ele viu que Jojo tinha enviado uma mensagem acalorada para um militar da PM. Este homem teria enviado as mensagens para outros colegas da PM, e quando Lucas ficou sabendo, foi conversar com Jojo. Segundo Lucas, eles tiveram uma briga e isso começou a afetar o relacionamento. Mas as coisas pioraram quando Jojo começou a seguir novamente esse homem no Instagram, apesar de Lucas ter pedido para que ela parasse de segui-lo e de conversar com ele. Isso fez com que Lucas permanecesse muito seguro e que afetasse o relacionamento. Infelizmente, o fim do casamento foi inevitável e, de acordo com Lucas, não há chance de reconciliação. Ele afirma estar curtindo a vida de solteiro e querendo ver o que o futuro lhe reserva. Por outro lado, Jojo Toddynho não ficou calada diante das acusações de Lucas e mostrou as mensagens nas redes sociais, onde ele assume ser o responsável pelo fim do relacionamento e queria voltar com a cantora. Jojo afirma que a situação é bem diferente da versão contada por Lucas, pois ele bloqueou seus amigos nas redes sociais sem que ela soubesse e cismou com o amigo de Jojo, achando que ele estava dando em cima dela. Jojo também afirma que teve que entrar com a medida protetiva contra Lucas para poder se sentir protegida. Então, pessoal, cada um tem uma versão diferente do que aconteceu para ocasionar o fim do relacionamento. Quem estará contando a verdade? Deixe nos comentários o que vocês acham sobre esse assunto. Obrigada por assistir e se inscrevam no Fofoca na Web para se manter atualizado. Até o próximo vídeo!